Eu me senti um frio intenso em minha alma Não compreendia a razão do meu viver Pelas ruas da cidade eu caminhava Procurando aliviar o meu sofrer Porém um dia alguém surgiu em meu caminho E a tristeza do meu peito terminou Entreguei-me a esse amor de corpo e alma Pois afinal a mim também ela jurou Mas o destino caprichoso e traiçoeiro Em pouco tempo destruiu o nosso amor Quem eu amava ausentou-se dos meus braços E a tristeza novamente me abraçou Sinto que sofro muito mais do que sofria Entre os coelhos sou mais um a caminhar Tu me atiraste em um mundo de martírio Onde a mágoa me faz ver pra não chorar Porém um dia alguém surgiu em meu caminho E a tristeza do meu peito terminou Entreguei-me a esse amor de corpo e alma Pois afinal a mim também ela jurou Mas o destino caprichoso e traiçoeiro Em pouco tempo destruiu o nosso amor Quem eu amava ausentou-se dos meus braços E a tristeza novamente me abraçou Me abraçou